Música Quando vamos a uma galeria de arte, esperamos encontrar quadros, esculturas, vamos ao cinema para assistir filmes, teatro, peças e assim por diante. Mas e quando a arte vai até você? Música No andante de hoje vamos conhecer um projeto de videoarte que chamou a atenção da cidade com suas projeções em espaços públicos, o videurbe. A curadora da mostra, Moana Maial, nos contou sobre essa exposição, que teve sua primeira edição, e nos explicou também o que é esse tipo de manifestação artística. Música Desde o início das primeiras tecnologias de vídeo, vários artistas se lançavam a usar essa nova técnica para experimentar poeticamente, com propostas artísticas. Então a gente já teve vários momentos diferentes da videoarte. No caso do videourbe, olhar a cidade. E a gente propõe, através desse projeto, um olhar através da videoarte contemporânea. Também numa situação diferente que as tecnologias atuais permitem, que são projeções em larga escala, a interatividade também. Então eu escolhi quatro artistas brasileiros que têm trajetórias bem diferentes, trabalhos com expressões diferentes. E eu queria que fosse uma escolha que desse lugar também para artistas já consagrados e para jovens artistas. Os quatro artistas que fizeram parte da programação principal da mostra foram Éder Santos, com a exposição Dogville, que ficou no Oi Futuro Ipanema, Chico Jofiusan, autor da projeção Janelas Habitadas, que aconteceu na Lapa, João Penoni, com o Circuito, também na Lapa, e Simone Michelin, que apresentou sua obra na UERJ, e nos contou um pouco sobre sua arte. O nome desse vídeo é Fogos de Artifício. Ele foi pensado em função dessa situação, de estar sendo projetado aqui numa empena da UERJ, que é feito para ser visto quando as pessoas estão passando numa via, quando estão em movimento, para ser visto à distância também. Então, ele privilegia os aspectos visuais mesmo do meio. E ele foi pensado como uma publicidade, do mesmo modo que a gente vê pela cidade, nas empenas de prédios, macro gravuras, são espaços ocupados por imagens gigantescas, mas que elas têm uma finalidade publicitária. E o tema trata de, alude a uma situação que acontece nas comunidades e é ligado ao tráfico também de drogas, porque o que aparece no vídeo são moléculas de entorpecentes, substâncias que são usadas comumente. E o vídeo tem uma frase que diz assim, atenção, pense nisso, você não tem uma única opção. E a outra frase é um modelo onde todos ganham, em vez da mentalidade, um vencedor leva tudo. Então, essa, digamos, uma publicidade de um tipo de proposta que, enfim, se contrapõe um pouco à proposta capitalista geral. Tem um personagem também, esse vídeo remete à história em quadrinho, ele é todo modelado em programas de 3D, tem um personagem que é como um homem caveira, que sai de trás de uma cortina, pega um revólver e atira. Então, fazer essa alusão à violência ocasionada em função dessa briga de território, quem vai ganhar tudo. Então, a ideia mais ou menos é essa. Outros artistas e outros tipos de projeções também fizeram parte da mostra, como o trabalho interativo de Júlio Lúcio, que é realizado bem no chão. Então, a parte dos trabalhos realizam umas peças, umas instalações interativas, que propõem que os usuários, as pessoas que interactuam com elas, que possam brincar e se divertir. E como surgiu a ideia dessa Fecundation? Uma série de instalações que estou realizando que tem a ver com a recriação da vida. E uma delas é esta Fecundation, que tenta representar ou recriar o movimento do espermatozoide e faz a gente um pouco brincar, não escapar. Aí você vê as pessoas que têm preconceito, que têm medo dos espermatozoides, coisas assim. Na mostra também teve um artista que contextualizou a história da UERJ em sua projeção. Então, o meu trabalho é... O nome é Apropriação Marginal. Eu vou fazer um trabalho baseado na história da UERJ, que a UERJ antigamente era a Favela do Esqueleto. E a Favela do Esqueleto, aqui morava o Cara de Cavalo, que foi um dos ícones que o Elliot Sica se inspirou para fazer uns trabalhos, que seja marginal, seja herói. Foi um bandido procurado na época. Ele era meio Robin Hood, né? Era um bandido que dava para a favela, dava para a comunidade. Eu moro na Mangueira. Uma das visões perfeitas aqui para a projeção é da Mangueira. Então, a ideia é essa, é brincar com essa questão de... O espaço. O que o espaço era antes da UERJ? Ele foi reapropriado? Ele foi transformado no quê? E qual a história que a UERJ carrega, que esse espaço, essa estrutura carrega? Então, eu tento trazer para a minha linguagem de hoje, desse trabalho, essa questão da apropriação marginal. O que a gente tem de apropriação marginal hoje? É o grafite, é a pichação. Além disso, fazer uma intervenção de videoarte ao vivo, analógica, numa mesa de luz, jogando tintas, acrílica, tinta acrílica, em cima de uma maquete com o tamanho, né? Com a escala do prédio, da fachada do prédio. Além dos artistas convidados, a mostra também deu espaço para estudantes de videoarte do projeto Oi Cabum, como explicou o aluno Daniel Ribeiro. Foi bom para poder consolidar um pouco mais isso da videoarte, que é um conceito que a gente trabalhou, mas que a gente foi mais intensificado com a oficina. Foi feita uma oficina, dessa parceria do Oi Cabum com o Video Urb, para a gente expor depois os trabalhos dos alunos. A Mostra Video Urb pode ter causado surpresa, estranhamento, várias reações, mas, com certeza, democratizou esse tipo de arte para todo tipo de público. Bastava passar pelos locais da exposição para se deparar com as projeções. Isso prova que, para a arte, não há limites. O Andante fica por aqui. Mande sua opinião para produçãoandante.gmail.com Nos acompanhe pelas redes sociais MySpace e Facebook e pelo Twitter, arroba Programa Andante. Até a próxima! E aí 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 E aí